Beleza, beleza, a gente chegando aqui na JF Cayaques Rua Piacás 535 no centro da Taquara aqui Com um caiaque duplo, mero, de dois lugares Um caiaque pra pedal, a gente está fazendo a adaptação aqui do Pantom 4 Um motorzinho elétrico Vamos fazer a bricolagem aqui, redução da haste E vamos colocar, girar a manivela pro lugar certo Vamos fazer aqui, ele está virado ao contrário Vamos fazer a redução e vamos inverter a haste Aqui, beleza Então aqui você pode colocar o motorzinho E aqui atrás você pode estar colocando o pedal Entendeu? Com vice-versa o pedal na frente E o motorzinho atrás É um caiaque duplo Vem com sistema de leme E duas cadeiras Cada assento vem com três porta-varas E estamos aí fazendo essa bricolagem no caiaque mero da caiaque Só encontra aqui na loja especializada em caiaque JF JF, caiaque Beleza, vamos que vamos Vamos que vamos É isso aí, pode chegar aqui na JF E fazer a sua bricolagem no seu caiaque E botar o seu motorzinho elétrico Beleza? E vamos que vamos Tchau Tchau Tchau